Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Mano, estou aqui com mais uma partidinha de jogo mobile, dessa vez estou jogando Mobile Legend E estou com uma participação muito mais do que especial da minha Namô, do meu S2, do meu Heart A Jabbers Quer dizer alguma coisa aí, minha querida? Beleza galera, tudo bem com vocês? Mano, eu vou jogar com esse personagem aqui que eu nem sei o nome dele, o Zilong Parece um cavaleiro do zodíaco, ele é muito forte A gente tem tanque? Temos, temos a Lolita de tanque Eu estou meio que jungle com o simbolozinho aqui A Jabbers está de ADC com o espirar que vai dar um dano violento na galera Aí temos dois magos, o time está pró, véi O que você acha da composição oficial do time, Jéssica? Tá ótimo, eu só não sei quem que é o tanque que você falou A Lolita, esse Guilherme ou o bravo aí Ah, tá A ult dele estuna todo mundo, cara Eu nunca vi in-game, mas eu vi o pessoal jogando Nossa, isso é forte A gente só não pode morrer Ai, minhas caspa Tem outra carry agora no time Carry on my way, your son É, não, só não morrer pra ela no começo do jogo Tem, puta, cara, perdemos Tá ligado que eu não, nossa, tem Hayabusa Esse Hayabusa também é forte pra caramba Fudeu Fudeu, véi, fudeu Primeiro partido que eu jogoi com a Jabbers Certeza que a gente vai tomar no Briox É só a gente não morrer muito no começo e tentar formar o máximo possível, tá? Tá Se der ruim também, azar A gente vai pra próxima É, é bom que a gente vai, vai aprendendo É Welcome to Mobile Legends Eu vou pôr esse aqui que joga os caras pra trás Eu vou com você? Pode ser, vamos, vamos em cima junto então Se bem que a gente ia descer, Jessica A gente tem que ir embaixo, você ia descer Deixa Ah lá, o cara vai querer vir aqui embaixo também Vai Não, ele vai lá pra cima, boa, boa, boa Ele tava meio perdido Vem, pode vir, pode vir Cara, eu corro mais rápido Need for Speed Sempre assim, o meu nunca anda rápido Ó, eu joguei Se eu jogar o cara pra trás, você pau neles, hein Tá Vou tentar te proteger a todo custo Eu sou meio que suporte aqui Eu sou suporte danudo Vamos dar umas porradas na torre aqui pra fazer a galera recuar já Confia no coração das cartas que é nóis Ó, tem dois no mid lá E a gente já tá conseguindo bater na torre deles aqui Recua, recua, recua Recua Mano, alguém tem que defender o nosso mid lá, véi Não deixa eles destruir a torre não E já tem gente pedindo Esse Esse Ponto de exclamação é um socorro, né É eu que pedi Porque não tem ninguém defendendo o meio lá, ó Você pediu de novo? Pedi, pedi É porque tem que alguém Como é que faz isso? Tá vendo? Embaixo do mapa tem um puta ponto de... Aí, corre, corre, corre Rayabuzz, Rayabuzz, Rayabuzz Fodeu Dá pra ir batendo nele Vai batendo nele de longe que a gente mata Já que eu vou voar nele e jogar ele pra trás, hein Ih, gastei skill ator e não deu certo Pega, 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 pega Dá slow, dá slow, dá slow É que acabou, não dá pra usar a mate Boa, garota Vamos terminar de levar a torre Ó, a gente já deu o first blood e levamos a torre Vamos levar aqui essa... esse caranguejo Quer tentar levar... pior que eu tô sem recuperação de... Ó, tem uma mina vindo aqui, hein Vou pegar ela, vou pegar... Ih, ela deu firme, hein Vou pegar, hein, Jessica Peraí, peraí Ah, eu não consigo pular parede, que droga Vou botar roubo de vida Vem ajudar no meio, vem ajudar no meio Eita... ah Vamos lá que a gente quebra o jogo deles Vem, 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 vem Ah, droga Droga, ele ultou pra sair correndo Eu odeio que o meu controle eu atiro numa coisa vai em outra É normal Cuidado, 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 cuidado Tem dois, não sei... não, não, você não é a maga nossa Ah, velho, o time tá se matando, mano Cadê o seu? Vem comigo, vem comigo, eu tô aqui no mato, ó No rio, no rio Ô, Jesus Fudeu Mata esse cara aqui, mata o Rayabusa O Argus, o Argus, o Argus Caralho, cadê? Boa, tamo matando, tamo matando, tá gostoso Puta, a gente vai perder a torre lá em cima Ah não, tem um maluco indo lá defender Onde que eu estou atirando? Essa ult aí que você gastou à toa Eu acertei ele, mas não matou não Tenta guardar ela pra... Eu vou tentar formar aqui pra ficar forte Porque senão, se eu ficar só no meio, eu não vou ficar forte É... tenta guardar ult pra você matar o cara quando ele estiver com pouca vida, entendeu? Tá É que quando eu estou no desespero, eu já uso qualquer um Já aperta... Aperta qualquer coisa, tá valendo Tô sozinha aqui É, dá uma recuada, ó Fui fumando, filha da puta, sai daqui Ai meu Deus, tô tomando um da torre Tem dois Tem dois aqui em mim, socorro, 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 socorro Você tá lá embaixo? Nossa, eu gastei sem querer de novo Mata, mata Matou, mata, mata, mata Socorro aqui, Jéssica Socorro, eu tô morrendo, pera aí, já tô morrendo Nossa, eu não acredito que eu matei ele ainda Meu Deus do céu Mano, tava um bololô ali, eu não tô enxergando ninguém Eu pedi socorro, velho, você me abandonou Fui abandonado Ih, botei esse aqui errado Vamo lá, eu tô tentando farmar aqui pra ficar forte pra poder matar esses malucos Vixe, pode enxergar igualzinho você Recua, 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 ela pediu pra recuar É um... quando não é ranqueado eu acho que dá pra escolher o mesmo personagem dos dois lados, entendeu? Tô farmando aqui, tô tentando ficar grande Boa Boa Eu acho que eu já assolo esse raiabuzo já Um inimigo já foi morto Ai, fudeu Ih, morri Puxa, eu tava indo aí, mas... Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Cuidado, cuidado, cuidado que ele tá altado Recua, 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 recua Recua Valeu Eu acho que ele travou Não sei porque ele não veio pra cima Eu vou base lá Mano, eu destruí o raiabuza, velho Comi nada, digas Só que o problema... Nossa, eu matei só um até agora, velho Cuidado, ó, ó, o índice, ó, o Argus Mano, ele recupera a vida demais É, o ult dele é muito forte, enquanto ele tá batendo ele recupera a vida Iniciar o retreat, um alívio foi morto Recua Não dá mole, não dá mole, não A partida tá, tá boa pro nosso lado Se puder subir pra proteger lá em cima Seria bom Eu vou aproveitar que eles tão puxando, eu vou puxar a T2 deles aqui Nosso turret foi destruído Ah, ó, já recua pra T2 Não vai assim não, Jessica, não sai não, não sai não Tem que ficar olhando o mapa pra ver onde você tá Você vai dar de encontro com os bichos Carroba Eu vou levar uma T2 deles aqui, ó Você destruiu os turrets Vou tentar levar a T1 do mid agora Ó o Argus, cuidado com o Argus aí Vocês matem, ah, ô, se a mina for dá pra matar Aí eu vou ficar perto da torre mesmo Com medo de morrer Ai, socorro, 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 socorro Senhor Ah, velho Foda que eu tô focando um cara e eu gasto meu combo todo nesse cara Só que aí ele... aí chega o outro que é igual a mim e me mata, entendeu? Uhum Porque a ult dele é tão forte Nossa, vai, bate, 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 bate Linda Ih, agora fodeu Caraca, velho A nossa arqueira tá zica, hein Agora fodeu, morreu Aqui em cima não tem ninguém, velho Eu acho que eu vou pro meio Não, tenta levar a torre aí agora, aí Você tem que decidir, por exemplo Você tá tentando fazer split push, que chama split push É você ir sozinho na rota Enquanto eles estão distraídos e levar a torre, entendeu? Puxa merda, me puxou Fodeu, 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 fodeu Cuidado, socorro Nossa, não vai dar pra te salvar Você matou o Argus, boa Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim Mano, que bosta, velho Matei um e depois Te vinguei, te vinguei aqui Obrigada É nóis Você matou o Argus e o Hayabusa te matou Ele fica transparente, parece Nossa mano, dois eu não aguento Dois aí já ficou complicado Você tá lá em cima? É, eu tava aqui dando uma... Aperta Não deu pra matar, droga 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 Sai de mim né, Buzz Ah, velho Quem que o Toy trouxe ele de volta à vida? Eu não sei quem que tem essa habilidade Boa Caraca, velho A Lolita é muito da hora Nossa, aí a gente tomou o pau Termina de levar a torre aí e volta pra defender o meio, tá? Tá Já volto rapidão Mas volta, volta, aperta o B e vai pro meio Se eu voltar por aí é capaz de você dar de cara com o pessoal subindo, entendeu? Pra te matar Apertar o B Ah, é que o seu não tá configurado É, aperta o botão de voltar pra base Ah, agora já tá no meio É porque assim, por exemplo Sempre quando você vai andar pelo mato Tem o risco de alguém Encontrar comigo, né? Exatamente Mata a Jessica Boa Boa garota Vamos fazer o Lorde, cara? Acho que dá pra gente fazer o Lorde Puta, me... Calma que eu tô aqui Olha como é que recupera Nossa senhora Você tem matado um inimigo Ele voltou pra outra sombra Que corno, cadê? Ah, a Lolita vai matar Ou não Não é possível Mano eu dei uma buscada nele aqui, Jessica O que você vai ver no vídeo Nossa, mano Cara, que coisa linda que foi essa buscada Tá? Deixa eu ver ainda Nossa, a Kerr tá freguês Cara, esse boneco aqui é muito escroto, mano Nossa, o Argus Nossa, o Argus Fudeu Vem aquela filha da puta Matei Ele mandou Hummm Caraca, não dá pra... Caraca, não dá pra... Boa! Que isso! Nosso time tá muito apelo, velho Eu tô... Estou... ... jogando Hehehe Vou puxar os Mineons aqui Acho que vai dar GG, hein Ah, já era Eles tão... Everybody dead Vou dar um policial Vou dar um policial aqui ainda Uuuu Nice! Que isso! Que partida foi essa? Muito easy Nossa, eu tenho vontade de jogar mais Não vamos, vamos que vamos Galera, eu vou fechar esse vídeo por aqui Eu acho que deu uns 15... Quantos minutos será que deu? Uns 10 minutos? Nem isso, né? Ah, acho que deu menos Beleza, só pra dar o gostinho Vai tá cheio de partidas aqui no canal Minha ideia é montar, tipo Várias playlists com jogos de Android Aí vai jogar eu, a Jebers Quem for inscrito aí Tiver no Discord também Quiser gravar com a gente Tá mais que o convidado, beleza? É... Quer dar umas considerações finais aí, Jebers? Hummm... Pede pros caras se inscrever aí, mano Se inscrever no canal do Hooligans Puta, Lolita pegou MVP 9.2 Mano, você tá jogando melhor Deixa eu te dar um like É... Don't forget to subscribe Deixa o like Você fez 8.7 Eu fiz 8.6 Você tá jogando melhor que eu já, hein? Uuuuh... Que isso Bom, galera, é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo É... Já aproveita, vai assistindo os vídeos da playlist aí Tem bastante coisa legal É nóis, Hooligans vazando Quer dar aquele abraço, Jessica? Fala aí, falei então Aquele abraço Aquele abraço É nóis, crã E aí E aí E aí